Quando Jesus esteve aqui na Terra, antes mesmo dele nascer, dele se tornar visível, quando já ficou-se sabendo que Maria seria a mãe física de Jesus, até o lugar onde ela vivia começou a secar. Os Espíritos tentaram de tudo quanto é forma impedir o nascimento de Jesus. Teve que ter um trabalho no plano espiritual gigante para preservar Maria, inclusive os próprios anjos, Gabriel principalmente, anunciando para ela e para José que mudassem de lugares onde eles estavam vivendo, porque eles seriam mortos. Mas eles fizeram isso até o nascimento do Cristo e depois do nascimento também. Quando vocês veem que na Bíblia tem ali um buraco que não conta de Jesus dos 12 anos até os 30, porque era o período de perseguições para tentar justamente impedir que ele cumprisse a sua missão. E a gente vê que todo aquele que quer fazer o bem sofre, não é fácil.